Desde o meu primeiro mandato, eu tenho lutado para baratear a vida do povo brasileiro. Lutei para ampliar o bilhete único para o maior número de cidades brasileiras, aprovei a lei da tarifa social de energia elétrica e agora o auxílio gás. Com o governo Lula, nós vamos fazer de tudo para que os programas sociais sejam ampliados e atinjam todo o povo brasileiro. Moradia, educação, saúde, o povo brasileiro precisa de um governo que olhe para ele.